Bora conhecer os 10 melhores lançamentos Oakley em 2023, escolhido por vocês, hein? Bora lá! Pra esse que é um dos últimos vídeos do ano de 2023, fiz uma coisa bem interessante que eu já tô há muito tempo pensando em fazer, mas eu tinha que esperar o ano chegar quase ao seu final. Peguei a galera lá do meu Instagram, fiz abrir uma caixinha de perguntas e fiz a seguinte pergunta. Comente aí pra mim, na verdade lá no Instagram, quais as melhores peças, pode ser vestuário, calçado, óculos, é claro. As melhores peças do ano de 2023 lançadas ou relançadas pela Oakley. Fiz uma listinha aqui bem interessante, algumas coisas eram bem óbvias, inclusive eu tô com duas das peças aqui que foram mais votadas. E vamos fazer aqui um catadão esse compilado e ver o que de legal a Oakley fez pra esse ano. E pra mim, já de antemão, antes de falar de todas as peças, desde quando eu crio o conteúdo, desde 2020, agosto de 2020, então já fazem mais de três anos, esse foi o ano mais repleto de lançamento, de mais coisa legal. Então, pra mim, esse ano foi excepcional e acredito que os outros anos serão ainda melhores. Fiz aqui então a listinha dos produtos, ó, muita coisa, eu já sabia que ia entrar, algumas coisas até mais recentes, mas não é muito segredo. Vamos lá então, primeira das peças aqui pra citar pra vocês, que também é uma das minhas preferidas desse ano de 2023, é essa aqui, Race Inject, que faz parte da edição New Zealand. Uma edição que a Oakley tá fazendo desde 2021, relançando clássicos da Oakley, né, dos anos 90, início ali dos anos 2000, e lançou essa daqui na cor Red Tiger, que é uma cor OG bem interessante, que chamou bastante atenção na época, e ficou super colecionável até os dias de hoje, então por isso, esse óculos foi muito interessante, não só terem relançado, mas também entrou aqui na minha lista, no meu top 10 de melhores produtos óculos. Vão comentando aí se vocês concordam ou não, e se até o final do vídeo eu deixar de falar alguma coisa, comenta aqui também, quem sabe ainda esse ano eu faça uma parte 2. Fechou? Então, pra mim, na lista aqui, já deixa eu até pegar uma caneta pra eu ir riscando, Race Inject, edição New Zealand. Já pra falar também da outra peça que foi bem votada, que inclusive eu estou usando, é essa camiseta aqui da edição Back to School, uma cápsula que não faz muito tempo que foi lançada, na verdade não é um relançamento, isso é uma nova coleção, foi agora do segundo semestre pra cá, tá bem completa, tem moletom, tem bermuda, tem outros tipos de camiseta, mas essa daqui com esse Big School na lateral foi uma das minhas preferidas, uma das mais comentadas também, então vai entrar aqui na lista de relançamentos, na verdade de lançamentos do ano de 2023. Vamos lá agora pra um outro lançamento, esse já tá na boca do povo, porque tá bem recente, eu também, já era claro, ia entrar nessa lista aqui, que é a coleção da P.E. e em especial, dois dos produtos aqui pra gente completar aqui a posição 3 e 4. Das camisetas P.E., lógico, a camiseta com a estampa Monster Dog é a mais esperada, não só a camiseta, mas o moletom, mas englobando aqui, como se fosse representando a coleção como um todo, a camiseta Monster Dog, tá impecável, eu já usei duas vezes fazendo vídeo aqui, por isso que eu não coloquei ela, coloquei de uma outra edição, mas é também uma das preferidas desse ano pra mim. E o óculos também, que faz parte da mesma colaboração, na verdade vai ter uma terceira peça aqui dessa colaboração. O óculos da P.E. é um iJact, a frame, se não me engano, é Safety Orange, a lente Prism Safiri, tá incrível também, uma colore bem legal. Ainda não chegou a minha pra eu fazer review, pra fazer unboxing, quando chegar farei com certeza, então essa também entra na lista das principais peças lançadas esse ano. E uma outra peça também, que foi o vídeo anterior, que é o Tiff, a volta do Tiff, ainda não é aquele caveirão, que é o do cadarço, mas muita gente gostou, que é o Tiff Slipon, inclusive eu também gostei muito, esse sim eu já tenho, tanto é que, como eu disse, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, fazendo review, mostrando todos os detalhes, o que eu gostei, das coisinhas que eu não gostei, então pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui, pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, entender, beleza? Então a gente já teve aqui, Race Inject, Iject Pie, Tiff, coleção Back to School, e as camisetas, em especial a Monster Dog, da coleção Pie. O assunto também é Iject, eu comentei da Pie, uma que tá muito, muito incrível também, que faz parte de uma das minhas preferidas, eu tô tirando aqui porque eu vou colocar ela, também é uma Iject, só que da edição da Brain Dead, das peças que faz parte da Factory Team, que é a colaboração entre Oakley e Brain Dead. Eu te falei muito já, do segundo semestre pra cá, então só dá uma olhada no canal, que também tem muito vídeo falando sobre, e um review também, desse óculos. E já que eu tô falando de Brain Dead, os óculos foram muito legais, só que o que realmente chamou a atenção da colaboração entre Oakley e a Brain Dead, que é a Factory Team, foi o modelo ShopSol. Eu vou deixar aqui como se fosse um duplo, tá? Essa colocação, vou colocar não só um modelo de tênis, mas dois, mas englobando ainda no mesmo. É o ShopSol, a releitura também, na verdade, um relançamento de um tênis do começo dos anos 2000, e um híbrido que eles criaram, que é como se fosse duas misturas de dois tênis bem antigos. Colocaram o cabedal do Neal Mid Top, e o solado desse ShopSol que eu falei pra vocês, que acabou saindo o Edge Boot, e eu gostei bastante. Já curto mais um pouco o tênis mais alto, desse cano mid, cano alto, então pra mim ficou incrível, mas vamos colocar como se fosse só um ShopSol Brain Dead, beleza? Então, da Brain Dead falamos aí também de mais dois relançamentos. ShopSol e esse iJact que eu tô usando aqui também. Agora um lançamento que é inspirado no modelo bem antigo, e isso também quando lançou fez o maior voroço, muita gente foi atrás, gerou revenda, foi uma peça bem interessante, inclusive fiz review aqui também no canal, agradecendo ao pessoal da Kiver por ter me enviado, é a Coyote Boot. Ficou incrível, ficou um boot bem altão, na cor da pegada da Assault, os detalhes, não ficou uma releitura da Assault, foi só uma inspiração, ficou totalmente diferente. Lembra bastante, mas se você colocar uma do lado da outra, acho que eu inclusive fiz essa comparação aqui no canal, elas são distintas, mas você consegue ver de nuances de uma e outra. Essa Coyote Boot ficou bem autona, vários passadores, o ícone na lateral ficou legal, uma caixa bem bonita, algumas pessoas comentaram, não foi muitas pessoas que comentaram, mas aquela foi do primeiro semestre de 2023, então muita coisa que foi do primeiro semestre, o pessoal deixou de comentar, estou vendo que foi muita coisa mais recente, mas para as poucas pessoas que comentaram da Coyote Boot, eu acho que valia a pena trazer e falar dela aqui também, porque eu também gostei muito, inclusive, como eu disse para vocês, eu recebi e tenho esse artigo na minha coleção. A penúltima peça para falar aqui, com certeza também, isso choveu nos comentários do pessoal comentando, que foi o retorno da Mars na edição Mewsia, faz parte da mesma coleção da Racing Jack, que ficou, estava com ela no rosto no começo do vídeo, a Oakley também relançou nesse ano de 2023, uma X-Metal, foi o segundo modelo da linha X-Metal, o primeiro foi o Romeo, o segundo foi o Mars, e fizeram ali na cor, entre aspas, na construção Jordan, que na verdade ela era, tem os detalhes em cor na lateral, só que teve uma mudança da lente, que foi a lente 24K, e veio um valor bem elevado. R$12.900 foi o valor de venda aqui no Brasil, foi limitadíssimo e num valor bem elevado. Consegui fazer a review, mas porque uma pessoa me emprestou, eu não consegui fazer a aquisição, e era óbvio que entra na lista dos principais itens lançados ou relançados pela Oakley no ano de 2023. E uma última aqui, e não menos importante, é simples, entre aspas, não foi tão caro perto de óculos ou coisa do tipo, mas foi bem legal que foi a Oakley lançar mais um modelo de Umbrella, os guarda-chuvas gigantes, que são aclamados pela galera da Oakley, e eu já tive vários, hoje eu só tenho esse modelo novo, que é a Turbine Umbrella. É o mesmo esquema, é uma umbrella grande, com aqueles dois andares para não acumular ar, fibra de carbono na haste. Teve algumas pessoas ali que torciam um pouco o nariz, falaram que era um simples guarda-chuva, que só tinha a elipse na parte de cima, realmente é só um guarda-chuva com a elipse na lona. Mas é um guarda-chuva bem resistente, bem grande, e ele fez o papel dele, cumprir que é protegente ou do sol ou da chuva. E se encerra aqui então o top 10. O que faltou falar que você acha que seria importante entrar nessa lista, se eu ver diversos outros itens, eu faço uma parte 2 ainda esse ano, de, sei lá, daí entra no top 20 melhores produtos da Oakley. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, e o que faltou eu falar, comenta aqui, fechou? Até a próxima.